Ele é inevitável e a partir de agora nós vamos acompanhar aqui no canal Jico HQ a Saga de Thanos publicada pela Editora Abril em formatinho na década de 90. Fica comigo aí, depois da vinheta. Fala aí galera, bem-vindo ao canal Jico HQ, o canal que fala de quadrinhos antigos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho para ficar sabendo de quando eu publico novos vídeos de coisas antigas. Então, se você está chegando agora, fique sabendo que aqui a gente comenta de quadrinhos clássicos, não só da Marvel e da DC, mas de quadrinhos antigos de modo geral. Me siga também nas redes sociais, aqui tem meu Instagram, Facebook, por lá também eu fico publicando novidades, o que vai vir no canal. E um disclaimer rapidinho, se você quer estudar desenho, o canal Jico HQ agora é online também, tem aulas online. Você estuda desenho de casa aqui comigo. As aulas são ao vivo, não são gravadas. A gente troca uma ideia durante a aula mesmo e vai ser muito bom ter você junto comigo aí nessa família que não para de crescer. Na descrição do vídeo tem mais detalhes de horários e formas de contato para você tirar as suas dúvidas, tá bom? E lembrando que meus quadrinhos autorais, a saga do Salomão Ventura, o Caçador de Lendas, e a saga também do Esquadrão Vitória, que é uma homenagem aos quadrinhos da Marvel da década de 70, estão aí à venda no pacotão especial, chama Pacotão Mega Blaster, e levando esse pacotão, você vai ganhar também um sketchzinho 64 feito ananquinha exclusivo para você, tá bom? Então aproveita que só tem mais 10 unidades no dia que eu estou gravando esse vídeo, né? Está acabando aí, tá bom? Chega de disclaimer e vamos aí para o vídeo. A saga de Thanos, muita gente está pedindo, pô, fala do Arlok, fala do Capitão Marvel, por que não falar dos dois e aproveitar e falar do Thanos, né? Que acabou sendo aí o grande vilão do universo cinematográfico da Marvel, é uma franquia bilionária, né? Vendeu bilhões de dólares aí ao redor do mundo em ingressos, e começou aqui nos quadrinhos, um quadrinho de 25 centavos na década de 70, nas mãos do Jim Starlin, é a que começou a desenvolver essa saga do Thanos. A saga do Thanos como série, né? Foi publicada, vou pegar aqui as outras edições, ó, pela editora Abril na década de 90, em 5 edições bimestrais, e ela foi, na verdade, concebida originalmente aqui no Brasil. Incrível, né? Não teve essa compilação à saga de Thanos nos Estados Unidos. O JP Martins, que teve a ideia de compilar todas as histórias que levavam até essa grande história do Thanos, que depois o Jim Starlin veio a retomar em outras minisséries, mas, digamos, esse pontapé inicial dessa grande saga cósmica aí do personagem Thanos, começa aqui, né? Foi compilada dessa maneira pela primeira vez aqui no Brasil, pela Editora Abril, nessas 5 edições em formatinho, com 160 páginas. A capa aqui também não era uma capa original americana, ela foi desenhada pelo Marcelo Campos, que trabalhava na Editora Abril, né, no Departamento de Arte, que fazia o decor, né, que era completar um ou outro personagem, as famosas alterações que a Editora Abril fazia também, às vezes, personagens que não estavam no momento cronológico da Editora Abril, eles apagavam, trocavam, isso foi muito frequente na Guerras Secretas. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre as Guerras Secretas do Abrilverso, se você quiser conferir esse vídeo, dá uma olhadinha nessa cartela aqui, que eu explico tudo direitinho lá, como foi a publicação pela primeira vez das Guerras Secretas. E a saga de Thanos aí, então, teve essa iniciativa da Editora Abril, de apresentar para os leitores, republicando algumas coisas que já haviam sido publicadas pela própria Editora Abril, e publicando coisas novas, que até então estavam inéditas aqui no Brasil. Lembrando que a Editora Panini está republicando novamente essa saga, mas não está exatamente na ordem que foi publicada aqui pela Editora Abril. Eu não tenho esse livrão, eu dei uma olhada na internet, vi que a ordem está um pouquinho diferente, mas, de qualquer forma, se você quiser comprar essa nova versão, porque essa aqui é bem difícil de achar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir direto lá na Amazon e pegar a sua saga de Thanos. É um almanacão com quatrocentas e tantas páginas, um formato americano, e qualidade melhor de papel do que os meus queridos formatinhos, que eu não troco por nada. Mas vamos lá, eu vou fazendo esse vídeo aqui, passando as imagens para vocês do que trata a primeira volume, eu não vou fazer a saga completa hoje não, senão vai ficar muito grandona, o vídeo vai ficar muito comprido. A gente vai fazer cinco vídeos, cada vídeo a gente vai apresentar uma edição da saga de Thanos, tá bom? Então, a primeira tomo, que eles chamam de tomo 1 da saga de Thanos, começa lá a primeira aparição do Thanos, do Drax, e todo aquele universo correlato desses personagens, que foi incrível, isso foi sonhado. Diz assim, eu apurei isso naquele livro, A História Secreta da Marvel, tá? Então, o Jim Starling sonhou com o Thanos, sonhou com o Drax, esses personagens, num curso que ele estava fazendo em psicologia, lá no, sei lá, na década de 70. Ele era adepto também, aqui conta no livro de experiências lisérgicas, né? Uma coisa que estava bem em voga, assim, na década de 70, né? E naquelas viagens que ele fazia, ele acabou desenvolvendo toda essa saga cósmica, e quando ele é chamado para desenhar a primeira edição, onde o Thanos vai aparecer, que é na revista do Homem de Ferro Iron Man, número 55, ele aparece aqui basicamente como um vilão genérico, assim, sabe? É o cara que quer dominar o mundo, e o Drax é apresentado como um cara que quer impedir ele, e conta com a ajuda do Homem de Ferro para poder impedir esse vilão. O Homem de Ferro aqui, que então aparece combatendo esses dois caras, que são os irmãos Sangue, que são dois monstrões. O Jim Starling aqui, não está ainda em sua plena forma como artista, né? Você vê que ele ainda está tateando, aí o seu estilo ainda não está totalmente formado, mas aí já começa a dar aquelas pinceladas de sua maior característica, que viria a ser as sagas cósmicas, né? A gente depois veio ser apresentado ao Warlock, que eu vou comentar aqui nos próximos vídeos dessa série da saga de Thanos, que tinha uma pegada muito mais, eu não sei se é psicológica o termo certo, filosófica, ele não era simplesmente um quadrinho de ação. tinha algumas pegadas sobre religião, filosofia, coisas que não eram muito comuns nesses quadrinhos da década de 70, comecinho dos anos 80. Então, o Jim Starling começa a fazer esse experimentalismo, tanto narrativo de texto, né? Como também na narrativa visual. As páginas dele vão ganhando cada vez mais, digamos, experimentalismo visual, gráfico, uma coisa que se destacava bastante, coisas que outros contemporâneos estavam fazendo, como o Jim Steranko experimentava páginas e diagramações diferentes, e a gente pode ver um pouquinho dessa, um meio que reflete o outro, né? Então, aquela troca de experiências, afinal de contas, estavam trabalhando na mesma editora, então a gente pode ver esse experimentalismo que deu muito certo, né? Os leitores mandavam cartas, comentavam que gostavam daqueles personagens, e tudo isso começa aqui com a saga de Thanos. Mas essa história, então, serve para apresentar o Thanos como vilão, um cara que quer dominar o mundo, o Homem de Ferro está ali meio perdido na história, mas ele conta com a ajuda do Drax para poder derrotar o Thanos, e no final, o Thanos acaba fugindo, né? E coloca no lugar um robô, e termina a sua história, e o Homem de Ferro fala, ó, o que você precisar pode contar comigo, forma-se a primeira aliança do Drax, que inclusive é bem diferente o Drax, na sua concepção original, desse Drax a gente veio conhecer agora, os fãs de cinema vieram conhecer, recentemente, no Guardiões da Galáxia. O segundo capítulo, então, desse primeiro GB, a gente já vai para o GB do Capitão Marvel. O GB do Capitão Marvel, vale contextualizar, na época estava assim, patinando, parece-se a ser cancelado, o personagem era muito insípido, né? Ele não tinha grande... não tinha uma personalidade forte, era mais aquele herói de cumprir tabela, com aquelas histórias insípidas, assim, e tinha o Rick Jones também que vinha, o Rick Jones é aquele cara que nunca se encaixava em lugar nenhum, né? Tinha sido ajudante do Hulk, depois ajudante do Capitão América, e agora ajudante do Capitão Marvel. Então, aquele cara que fica sendo jogado de lá e para cá no GB. Então, aqui ele, só para quem ainda não conhece a história, o Rick Jones, ele tem o... ele usa um par de braceletes, isso foi explicado em histórias anteriores do Capitão Marvel, que ele troca de átomos com o Capitão Marvel, mais ou menos como o Capitão Marvel da DC troca de corpo com o Billy Batson, aqui é o Rick Jones que troca de corpo, entre aspas, com o Marvel, que é o nome Cree dele. Então, toda vez que ele une aqueles braceletes, o Marvel vem para a nossa realidade e ele vai para a zona negativa, e assim desenrola a história. Essa história começa, então, no Capitão Marvel número 25, o Capitão já está numa pancadaria ali meio genérica, né? Com vilões que foram de histórias anteriores a essa aqui. o argumento é do Mike Friedrich e o desenho do Jim Starlin, ainda que também não está em sua plena forma artística, que eu digo assim, não é aquele traço plenamente reconhecível ainda que viria a se tornar sua marca registrada. Aí nessa história, o Capitão Marvel aparece lutando com esses dois caras que de repente desaparecem e ele passou por um problema, ele está com a sua força reduzida, porque ele tinha passado por um tratamento para salvar o Rick Jones. Isso foi mostrado em histórias que não estão aqui, tá? E esse tratamento acabou, ele suspeita que tenha acabado diminuindo um pouquinho o nível de poder dele. Aí ele acaba, o Rick Jones, e eles vão buscar esse tal, desse professor, que venha ser tio da namorada do Rick Jones, a Lowen. Então, muito bem, eles partem para lá, para a casa desse cara, chega lá, o cara foi baleado, ele foi assassinado e começa uma investigação em torno disso, chega um policial para fazer a investigação, a menina também está lá do lado, quando chega o Capitão Marvel com, na verdade, o Rick Jones, ele acaba sendo traído pela menina, aí a gente vai descobrir que tem um outro personagem por trás disso tudo, que é o tal do controlador, e isso vai ser mostrado mais para frente. Mas aí, a Lowen trai o Rick porque está sendo controlada por esse cara. E o Capitão Marvel acaba enfrentando diversos inimigos dele dos quadrinhos, que já tinham sido enfrentados em outros momentos, nessa cena aqui começa, e aí gente do passado dele começa a atacar ele para tudo quanto é lado, aí ele enfrenta a Hulk, tem também a presença ali dos Skrulls, os Skrulls que querem levar o Thanos aqui, ele aparece ainda nas sombras, ele aparece como um mestre oculto, e ele quer uma informação que o Rick Jones teria. Ainda não está bem claro qual é esse plot aí envolvendo o Rick Jones e o Capitão Marvel, é tudo meio nas sombras ainda. Mas essa história é basicamente para isso, é uma história, uma HQ bem de pancada, bem anos 70, ainda não tem nada parecido com o que ele iria abordar nas próximas edições. Aqui ele está só testando o terreno, vamos dizer assim. A parte 3, a gente vai ver o Capitão Marvel indo atrás da Lowen para descobrir porquê que ela traiu o Rick, e começa assim, bombasticamente, ele arrebentando a porta da casa dela para chegar e perguntar, ué, o que aconteceu? A menina então fala que está sendo controlada por esse tal controlador desse disco, mas ela não, na verdade, ela está sendo controlada até para falar isso. E aí o Capitão Marvel está lá para tentar reverter essa situação. O Capitão Marvel então se transforma no Rick Jones, e ele vai tentar conversar com a menina, ver o que aconteceu. Enquanto isso, os inimigos, o cara que está controlando das sombras, acaba pegando o Coisa, que está passando por ali, ali por perto, e faz um paranauê nele, ele perde a voz. E leva ele até aquele local onde está o Rick Jones, o Capitão Marvel. E aí, como eles já tinham sido ludibriados na história anterior pelos Skrulls, que acabam assumindo a forma que bem entendem, o Rick Jones acha que o Coisa é um Skrull, e eles acabam saindo na pancada ali, o Capitão Marvel contra o Coisa, até então mudo. Aí durante a pancada, o Capitão Marvel acaba pegando um cabo de energia e tasca em cima do Coisa. E isso faz com que o controle do cara se perca, e o Coisa volta a falar. E aí então, que a gente vai descobrir que os inimigos que eles são aí ocultos nas sombras, são, além dos Skrulls, também o Thanos, que aparece lá, aqui já mais parecido com o seu visual, que viria a se tornar o visual característico tipo o Hulk, né? Ele é uma versão também, posso dizer, do Darkseid. Ele tem os mesmos características físicas, bem parrudão, assim, com aquelas pernas desenhadas igual pata de elefante, um bicho bem largo. Aí, cara, durante a pancada, a briga está correndo solta entre todos os heróis, de repente, o Capitão Marvel desaparece, sai de lá, e o Coisa fica sozinho, ele olha para o céu e fica assim, poxa, acho que o Capitão Marvel está encrencado, o que será que aconteceu com ele, né? Aí a gente vai para a parte 4 da história. A parte 4, eles já estão em Titã. O Capitão Marvel já está transformado em Rick, agora a gente já sabe perfeitamente quem é o líder, né, de toda a conspiração, é o Thanos já aparecendo, e aqui ele já aparece também como um cara que está em um nível de poder maior, ele já tem há séclas ao redor dele e o lance dele agora não é dominar a sua terra, ele quer dominar o universo. E ele, na verdade, não queria o Capitão Marvel, ele estava atrás do Rick Jones, porque o Rick Jones tinha no seu subconsciente a localização do Cubo Cósmico. Vocês vão lembrar do Cubo Cósmico, quem é fã mais antigo vai lembrar das histórias do Capitão América. Fãs mais recentes aí do cinema vão lembrar do Cubo Cósmico que foi chamado como Tesseract nos filmes dos Vingadores e dentro do Tesseract tinha uma das joias de infinito, vocês lembram disso? Então, aqui nos quadrinhos não tem esse papo de joia do infinito dentro do Cubo Cósmico. O Cubo em si é uma arma muito poderosa que tem a capacidade de moldar a realidade e o Thanos está afim desse Cubo Cósmico que quem tem a posse desse Cubo pode fazer o que bem entender, se transforma praticamente num deus e ele quer com isso dominar o universo. Então, quando o Thanos descobre consegue tirar extrair essa informação lá do Rick da caixola do Rick ele vai para a Terra porque o Cubo Cósmico está lá na Terra o Rick está preso lá em Titã e aí ele consegue a ajuda do pai do Thanos que é o mentor e o do Star Fox o irmão do Thanos eles conseguem soltar o Rick de onde ele estava preso as algemas e aí o Rick consegue convocar o poder do Capitão Marvel e aí o Capitão Marvel o mentor que vai ser importante para o futuro da história do Thanos e o Fire Fox se unem aí nesse combate ao Thanos os três então conseguem escapar daquela prisão ali que o Thanos tinha deixado eles e derrotam o Super Screw que estava lá tipo montando o guarda enquanto o Thanos está na Terra e o mentor manda então o Capitão Marvel de volta para a Terra através do teleporte e eles vão aparecer lá na mansão ele no caso eu falo eles porque o Rick também está junto na mansão dos Vingadores que os Vingadores vão entrar na história enquanto isso na Terra o Thanos encontra o Cubo Cósmico daqui em diante a história é só do Capitão Marvel com os Vingadores é a parte 5 da história quando os Titãs se defrontam se confrontam aqui a gente já começa a perceber o Jim Starling dando uma modificada no teor vamos dizer assim das histórias do Capitão Marvel e também do Thanos porque como eu falei no começo do vídeo ele estava experimentando temas novos e novas formas de contar as histórias e aqui a gente já começa a ver essa inserção de elementos de filosofia psicologia lisergia também por que não dizer nessas histórias do Capitão Marvel e aí a coisa começa a ficar mais legal a gente vai ter aqui a mudança do Capitão Marvel ele vai deixar de ser só aquele brucutu um guerreiro cego para simplesmente combater ele passa a ter a tal da consciência cósmica ou seja a percepção das coisas a noção do universo ele praticamente se torna interuno com o universo e isso vai fazer com que ele tente argumentar antes de combater apesar de se manter é um super herói ele vai ter essa coisa da filosofia da argumentação vai tentar conversar com as pessoas primeiro antes de partir simplesmente para o quebra lembrando que o Stalin também é um ex-combatente do Vietnã volta depois que ele sai do serviço do Vietnã totalmente contrário pacifista não queria via assim como a grande maioria das pessoas com maus olhos a guerra do Vietnã que foi uma grande vergonha e um embaraço para os Estados Unidos então ele também traz esse pensamento para as histórias do Capitão Harvey esse pensamento antibélico pacifista ele e outros criadores da Marvel da década de 70 meados de 70 começo dos 80 nessa história dos Vingadores então com os Vingadores dos Vingadores você passa na mansão dos Vingadores a Loena que é a namorada do Rick está lá sofrendo como é que eu posso dizer reflexos desse disco do controlador no corpo dela então ela só não morreu ainda porque o Tony Stark desenvolveu um método de manter ela meio que num stase então a missão deles é tentar reverter tirar aquele disco sem matar a menina porque se tirar também ela morre enquanto isso na mansão dos Vingadores está o controlador ele invade lá inclusive a gente é levado a pensar que é o Thanos que invadiu porque eles se parecem um pouco fisicamente e o Jim Starling desenha sempre ele nas sombras mas na verdade é o controlador que desce o sarrafo de todos os Vingadores consegue nocautear Pantera Negra o Visão o Capitão América o cara vai estar no nível de poder fantástico e aí o combate final fica por conta do Capitão Marvel eles tem um quebra-pau violento e o Thanos aparece o controlador está aqui aí com seus disquinhos de controle e ele é forte para caramba não é só o controle do mental que ele tem não ele também consegue esse disco além de controlar mentalmente tira a força das pessoas e passa para ele então por isso que ele é um cara tão parrudão tão forte e enquanto isso a gente tem esse combate do Thanos contra o Drax lá naquela caverna onde ele encontrou o Cubo Cósmico e aí tem uma pancada já com esse aspecto mais lisérgico olha aí olha o jeito que o Jim Starling desenha o Thanos já com o nível de poder aumentado contra o Drax tem essa página aqui depois vocês vão vendo os detalhes olha só a quantidade de desenhos para apresentar a transformação da realidade a partir do uso do Cubo Cósmico que maneiro aí no final do combate o controlador joga uma montanha de enturi em cima do Capitão Marvel e aí uma surpresa acontece debaixo daqueles enturi está o Rick Jones e o Capitão Marvel ele desaparece ele é levado transportado para uma outra parte do universo vamos dizer assim pelo comando dessa criatura aqui que a gente também vai aparecer pela primeira vez nessa história aqui e é essa criatura aqui chamada Ion que vai dar a modificação nessa que eu havia mencionado antes na consciência do Capitão Marvel transformando ele num novo personagem que na verdade vai ficar louro visualmente só isso mas ele passa a ser esse cara mais contemplativo mais argumentativo e é reflexo direto dos pensamentos das ideias do criador Jim Starling nessa história então o Ion vai explicar para o Capitão Marvel que ele precisa morrer e renascer como novo personagem já com essa consciência cósmica e aí tem ele vai ser deparado com a ex-amante dele que é a Una que está morta e a criatura a entidade traz ela de volta viva mas sem a alma então diz ali que a importância da alma para a vida que não é só o corpo que importa a vida é muito mais do que isso o Capitão Marvel vai lutar contra uma cópia do mal dele ele precisa derrotar tudo que tem de ruim dentro dele para renascer como uma figura mais positiva então toda essa filosofia vai ser passada para o personagem e ele vai no final da história renascer porque é explicado aqui na história que já que tem um mal um veneno tão grande para a vida de modo geral quanto Thanos faz-se necessário criar um antídoto para esse veneno e esse antídoto seria o Capitão Marvel aí o Capitão Marvel então retorna ele consegue voltar para fazer aquela troca com o Rick de corpo ele então se livra daquela montanha de entulhos lá solta o Rick e aí a história vai seguir com o combate o controlador tinha levado a Low End não sei se vocês lembram no final da história então eles vão buscar a Low End e tentar salvá-la aí o Tony Stark a história começa aqui parte 7 o Tony Stark na verdade o Homem de Ferro desde o começo tem essa participação dele que depois acabou sendo refletida no cinema o Tony faz um aparelhinho que consegue captar as ondas mentais da Low End e assim o Capitão Marvel vai tentar seguir essas ondas e chegar até o esconderijo do controlador o controlador tinha o Thanos tinha prometido a ele que ele seria o vice-rei da Terra por isso que ele está com tanta vontade de seguir os direitos desse mestre supremo ali e ele já está inclusive criando ali uma uma galeria de asseclas né e já tentando se acostumar com o gostinho do poder e é nessa aí que o Capitão Marvel vai chegar para enfrentar ele o Capitão Marvel aqui também já manifesta esse poder novo que o Dean Starling desenha aqui como toda vez que ele voa agora ele deixa um rastro de energia fotônica whatever this is mas agora ele faz isso então ele é louro e faz ah tem um negócio legal também quando ele usa a sua consciência cósmica o rosto dele fica todo como se fosse um espaço é uma técnica narrativa bem interessante mas aí o Capitão Marvel consegue chegar até lá onde está o esconderijo do controlador e antes de partir para a pancada ele chega e tenta pô eu queria conversar com você cara pô não é bem assim você está se deixando levar para o lado do mal vamos chegar aqui conversa comigo pô vamos ficar de boa vamos tomar uma cerveja vamos relaxar mais nada o cara que conversar nada eu quero a pancada e sair na pancada claro que ele vai perder agora o Capitão Marvel tem a consciência cósmica então ele sabe se movimentar melhor ele sabe o ponto fraco do cara e com isso ele derrota ele já tinha levado um sarrafo lá antes agora ele consegue derrotar e quando ele derrota o controlador todos os caras que estavam sendo controlados por ele inclusive a Loen se libertam desse controle e ela fica de boas e acaba essa participação do controlador e do Thanos acabou nessa história tem essas cenas apesar de ele ter tentado argumentar para com isso deixa disso tem muita cena de luta e no final das contas o Thanos meio que abandona ele lá mas resolve não apesar de já estar com o cubo cósmico ele não faz nada para mudar essa realidade ele quer saber mais sobre essa mudança que o Capitão Marvel passou essa coisa da consciência cósmica sabe-se lá porquê coisa de roteiro e a última história na verdade não tem participação de Thanos nem de Capitão Marvel nem nada é uma é uma história do Quarteto Fantástico que foi publicada acho que na Marvel Comics Presents se não estou me enganado é uma história do Coisa onde o Coisa é teleportado para o deserto através de um um truque por esse cara aqui esqueci o nome dele esse baixinho rosa aqui é uma história onde vai ter uma pancada do Coisa contra o Hulk que eu adoro ler inclusive já gravei aqui sobre a gráfica nova dos dois que é muito divertida se você quiser dar uma conferida nessa cartelinha aqui falando das gráficas novas e eu vou voltar as gráficas novas fica tranquilo a gente vai falar de todas elas mas aí essa história na verdade ela só vai ter importância para a saga do Thanos na próxima edição no próximo tomo o tomo número 2 esse é o 2 aqui que vai ter a continuação dessa história que não tem muito a ver com o Thanos aqui não porque ela continua aqui lembrando que a saga do Thanos vai ter outros personagens por exemplo Demolidor faz parte dessa eu não sei se isso a editora Panini também publicou mas tem histórias do Demolidor aqui cara tem mais de mil páginas sei lá 500, 160 é minha matemática muito boa não mas quase mil páginas de quadrinhos aqui é coisa pra caramba né então vai ter Demolidor vai ter Vingadores Capitão Marvel Adam Warlock que é um personagem que eu adoro aí também pelo Jim Star então é uma pra quem curte Marvel sabe é uma salada de fruta assim bem gostosa então se você gostou vai acompanhando aqui fica comigo aqui no Museu dos Quadrinhos que a gente vai voltar esse eu garanto que eu fazemos 5 programas falando dos 5 tomos da saga de Thanos e você vai acompanhando aqui comigo tá bom comentários dúvidas por favor se eu puder responder deixa aqui nos comentários lembrando sempre que é muito bom se você puder deixar um joinha e compartilhar o vídeo e convide outros amigos pra fazer parte aqui do canal é sempre bom quanto mais abelha mais mel a gente vai crescendo junto e trazendo mais gente pra conversar desse assunto que a gente curte tanto que são os quadrinhos tá bom fico por aqui um grande abraço pra vocês e se cuidem até o próximo Museu dos Quadrinhos tchau 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 Tchau